Oi, hoje eu vou reagir a Afonso Padilha em Portugal Pela última vez, porque a gente ainda não tem mais o que reagir Mas assim, eu tava pensando, como é o último dele, eu quero reagir a mais coisas Então deixa aí nos comentários o que você quer que eu reaja Porque eu tô aqui, tá ligado? Eu tô aqui Então, bora! Sabe o que eu tava pensando? O seguinte O Portugal tem 10 milhões e 300 mil habitantes 10 milhões e 300 mil, 400 mil habitantes Mais ou menos, 10 milhões e 400 mil No Brasil, tem 212 milhões de pessoas É muita gente Se a gente quiser Ela adora A gente toma um Portugal deles Se a gente quiser, a gente faz uns 5 cruzeiros Pega o do Enver Safadão Se a gente quiser, a gente continua Chega na moral lá E descobrimos aqui Opa, mas nós estamos aqui É, viu como é ruim? Transformamos um pequeno Brasil Onde você mora? Se combinar certinho, dá Porém, os portugueses que me seguem vão ver esse vídeo Não precisa ser loucura nos meus comentários, ok? Eu sei que é errado Só porque a gente fizer errado, não precisa fazer errado Mas agora também que é errado Não precisa nem levar daqui Já tem uns infiltrados lá Ó, vou dar fita, hein? Vou dar fita pra você Não, a gente... É que a gente não quer Não vale a pena entrar nisso Porque 10 milhões... 10 milhões de pessoas Tem 7 da manhã na sete Se a gente... 7 da manhã na estação 7 tem 10 milhões de pessoas Dá pra chamar de Portugal Dá pra chamar de Portugal, é ótimo E ninguém consegue entender nada do que eles estão falando lá Então é igualzinho Se alguém quiser, a gente toma É que não vale a pena entrar nessa briga Agora não vale a pena Não vale a pena, gente É porque eles são assim com a Alemanha Você não quer arrumar briga com quem é assim? Com a Alemanha A Alemanha não é conhecida por... São? Aceitar bem brigas, né? Os caras já brigaram duas vezes com o mundo Você quer brigar com alguém que já brigou duas vezes? Ah, eles perderam Mas brigaram Ah, mas eles brigaram faz 80 anos Mas brigaram E sabe brigar aí E tá perto Se quiser, nós vamos Nós vamos com o Pó Vai ser tipo o Indus e o Popó Você quer? E vale frisar que nós é o Popó Não, nós é o Indus Popó Nós é o Popó O radialista Agora todo mundo acha que os comediantes Quer brigar com todo mundo também Tô mó com medo de andar na rua Quer brigar comigo também? Não, não Foi o Indus e não trouxe Cara, falando nisso Falando nisso Todo mundo soube, né? Do tapa do Will Smith Que deu lá no Chris Rock Cuidado, galera Cuidado O Chris Rock, né? O Chris Rock Ele é um comediante Aí ele fez a piada dele Só que aí O Will Smith foi lá e deu um tapa nele E aí Isso é tão polêmico Porque Não tô nem aí qual é o seu lado Pode dizer nos comentários Vai ser maneiro Mas Os comediantes ficaram morrendo de medo Porque E aí? Se eles fizerem uma piada E o cara Meio que deu liberdade Pro cara dar um lá Um tapa No outro Se a gente quiser A gente toma Portugal pra nós Se a gente quer Não vamos Não vale a pena agora Tô esperando Vamos esperar um pouquinho Se o Bolsonaro ganhar A gente organiza essa caravana Se o Bolsonaro ganhar A gente vai e toma Eu falo Gente, não tá ficando dando Levamos o Ciro Só assim pro Ciro ganhar também Só Tá quase, né? Tá quase, né, velho? Com aquele tanto de militante O Moro fala Ah, eu não queria Não vai Moro, não vai Te apresentar um amigo meu Popó Vai, vai conversar com ele Ah, eu não queria Obrigada É que já tem tanto BR aqui Tem tanto BR aqui Isso não é nem um problema Porque eu acho muito engraçado Sabe o que eu acho muito engraçado? É que eu vejo Tipo assim Nunca me ocorreu Graças a Deus Mas Eu vejo vários comentários De brasileiros, né? Falando pra brasileiros Que tipo Ah, você vai morar em Portugal? Ah, o Brasil Um Brasil Mano Primeiro que não é um Brasil Tá ligado? Só porque tem muito brasileiro aqui Tem muito brasileiro em todo lugar Mas aqui também é real Tem muito brasileiro Só que eu não tô fugindo do Brasil Pra fugir Não, não tô fugindo do Brasil Só que eu não tô saindo do Brasil Pra fugir do brasileiro Eu tô saindo do Brasil O meu problema com o Brasil Não são os brasileiros Entende? Se tem brasileiro aqui Não tem problema, gente Brasileiro é tão legal Pô Qual foi? O que é muito bom É que os portugueses A maioria deles Aparentam gostar de nós Sabe? Então não tem problema Eu espero Porque se não Portugal Eu também não quero arrumar Discussão com o português Você não quer dizer Portugal Não nada A discussão deles Parece que eles estão discutindo Em 1500 ainda Já viram? Joga no Google Discussão de portugueses É muito engraçado É muito engraçado Eu Apareceu pra mim Eu amo essa palavra Desencaralhada Tinha uma mina Postou uma foto Num provador Assim com a raba Meio pinada Postou uma foto Ela fez Num provador De uma reina Lá de Portugal E a legenda Da foto É Reina de Portugal Veram o que eles Estás a perder A portuguesa escreveu isso Pra dar uma cutucada No ex dela Aí veio um maluco x E comentou Na foto dela Que as vossas calças Ainda tem a etiqueta Pra dar uma cutucada Deu uma risadinha Aí ela veio embaixo Que não conhecia o cara E comentou já brigando Alguém te perguntou Algo gajo Bom Me pareceu que calado Eres um poeta Aí ele veio E comentou embaixo Poeta que é poeta Não guarda pra ti os poemas Ixi Começou a esquentar Aí ela veio embaixo E respondeu Não sabia eu Que estavas a discutir Com o novíssimo Fernando Pessoa É muito bom Aí ele respondeu Tu lava a sua boca Enlameada Pra falar do poetinho Fernando Pessoa E ela veio E arrematou Então mete o teu poema Num sítio que eu cacei Que vai apanhar morangos Olha essa discussão Bicho Você quer discutir Com essas pessoas Parece que foi o José Saramago Que escreveu a discussão Muito bom Se fosse no Brasil Ouça a mesma cena Uma mina posta Uma foto Com a rabo empinada Na C&A Fala pro meu ex Ver que ele tá perdendo Aquele trouxão Já ia começar Tá cutucando Aí vinha um cara X E comentava Que as suas calças Tão com a etiqueta Ainda Ela já vinha embaixo E falava Por que você não vai tomar No meio do olho Do seu Esse é o seu comentário Dela Esse é o seu primeiro comentário Debaixo E ia ser Vixe Vai deixar Não quer discutir Com o brasileiro Você não vai querer Discutir com o brasileiro Tu não vai querer O brasileiro é bom De ofender A gente é ruim Muita coisa Agora ofendendo Não tem ninguém melhor Que a gente Ofendendo Eu já vou Ninguém ofende Melhor que nós Vai ver Estados Unidos Americano Língua inglesa Qualquer pessoa De língua inglesa De fato A entonação é boa Aí você consegue entender Porque ele está chinhando Mas a palavra Não causa tanto impacto Você vai ver o francês É o corno Bufon Bufon Merda Bufon Que é o palhaço De merda Palhaço Bufon Fraco Fraco Você viu O próprio argentino Iro de madre, boludo É, lá de tudo Iro de madre, boludo Mano, boludo pra mim O japonês Ele é conhecido Por ser um povo calmo Então dificilmente Eles vão discutir Mas se for discutir Ele tem uns palavrão Deu Olha o bacá Bacá É burro Uma pausa Uma pausa Uma pausa Na moral Cara Qual é a parada Dos asiáticos Especificamente Coreanos e japoneses Expliquem Expliquem Me Que cultura Braba Tipo assim Antes Não tava nem aí Tá ligado Tá legal Distante Só que Eu encontrei uns japoneses Coreanos Provavelmente coreanos Na rua E aí Eles eram gringos E aí Não me diga Eles só falavam inglês É isso que eu quero dizer Eles queriam a minha ajuda Pra comprar um bilhete Lá do metrô E aí eu falei Ah Não falei Eu só fiz os gestos Assim Tipo ali Ali Vai ali E cara Sério Eu não sei Mas o jeito que eles agradeceram Foi tipo Único Nunca ninguém tinha me agradecido Assim Tá ligado Eles lá no meu olho Tão assim Sério Nunca vou esquecer Juro Eu sou português Discutindo Tu acha que eu sou um cagalhão É isso A discussão Cabrão Tu acha que eu sou um cagalhão Cagalhão Meu brigalhão Meu brigalhão Cara Eu achava muito isso Quando eu cheguei aqui As palavras que eles usam Enquanto eles estão Brigando Ou é muito tipo Culto exclusivo Tá ligado Ou É muito tipo Boboca Sabe Eu não sei Eu não sei tipo A palavra certa Pra esse tipo de palavra Mas é uma palavra Que você não vê Há muito tempo atrás Só que Hoje em dia Eu acho que é forte Eu acho que é forte Quando alguém tá brigando Tipo Eita Eu tava parado no semáforo Tinha dois malucos Um cara Um deles tava muito puta Ele tava Ô é foda velho Não dá pra confiar nas pessoas É foda É foda E eu só escutando E ele é foda pra cá Porra Ó eu vou te dizer Se filho da puta voar Você não dava pra ver o céu Olha Olha a riqueza Se filho da puta voasse Não dava pra ver o céu Imagina Você começa a falar Os besteiros Começa a entrar numa De ser filha da puta Começa a flutuar Do nada Você vai Vamos lá Esse negócio da vacina Não funciona Eu prefiro não sei o que Lá do nada Começa a flutuar Os avião falando A gente não vai conseguir Pousar a tribulação Porque temos um Grande número De filha da puta Fechando a vista Aqui em Congonhas Pelo jeito É tudo filho da puta Do Faria Lima Senhoras e senhores Esse foi muito bom O brasileiro é bom Com a palavra O brasileiro é bom Adjetivando A gente é bom Com expressões Porque tem umas expressões Que a gente tem Que eles não tem lá Que dá uma riqueza Pra uma história Por exemplo Eles não tem a expressão Fil terra Eles não tem a expressão Fil terra Eles não tem Eles tem É dedado no cu É direto Eu falei Tá mas como que vocês falam Se tomar uma dedado no cu Você chama do que? Eles falam Experiência ruim Eu falei não Mas daí é Não 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 Vamos De Has